Reno solar cria arco-íris ao redor do astro no rio, entenda o fenômeno. Fenômeno é causado por conta de uma camada muito fina de nuvens com cristais de gelo. Assista agora em Últimas Notícias Moradores de várias regiões do rio constataram um fenômeno raro olhando para os céus da cidade na manhã desta quarta-feira. Primeiro um reino ao redor do sol. Moradores de bairros da Zona Oeste, como Jacaré-Paguá, fotografaram o fenômeno e enviaram para o G1. O Centro de Operações da Prefeitura também postou sobre o tema. Segundo meteorologistas, o efeito acontece por conta de uma camada de nuvens muito finas, com cristais de gelo, a cirrostratus. O sol reflete nos cristais de gelo, produzindo o efeito visual do reino. O rio tem previsão de forte calor com possibilidades de pancadas de chuva no fim de tarde. A temperatura podia chegar a 36 graus nesta quarta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí